Viver sem Jesus É morar num castelo de areia Na beira do mar Que as águas do inverno vivem ainda De roubar Viver sem Jesus É chorar Pelas madrugadas Enquanto na esquina é dia E o sol tá a brilhar Olhe no espelho Ele é melhor Que a televisão Pra te mostrar a negra escuridão Dos seus olhos E as lágrimas da solidão Do seu coração Você Precisa ver você Como você Viver com Jesus É morar num castelo de vidro No mar de cristal É ser luz Ser sal Viver com Jesus É ser ovelha Um bom pastor Um dia seu rebanho Vai me buscar Pra levar pro céu Pra morar com o Pai Não morar com o Pai Com o Pai Com o Pai Com o Pai Amém. 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 Aleluia. 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 Jesus. Meu tributo é pra você. Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluia! Aleluia! Jesus, Jesus, meu tributo é pra você. Senhor Jesus! Rei! Oh, Senhor! Rei! Oh, Senhor! Rei! Oh, Senhor! Os campos estão brancos, como a neve e a luz. Os anjos estão brancos. Para separar. Separar o trigo do joio. Separar o bom do mar. São as ordens de Jesus. O general. Jesus! 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 Segundo o joio, separar o bom do mal, são as ordens de Jesus, o general Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hoje era Hoje era Hoje era Hoje era Hoje era Já estão falando Que por beber de profeta Estão importando Leite cedo De outro planeta Sem água Isaac, João, Samuel e Sansão Não foram beber de profeta não Mas são a prova de que nosso Deus responde oração Por isso, por isso, bebê de profeta De outro planeta, Jesus Cristo é sempre atual Amém 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 Mais lindo que carneiro pelos vales A mão de Deus Está nos quatro cantos da terra Na terra Jesus derramou seu sangue por mim Meus pecados vermelhos carmesim Se transformaram na branca lã Quando eu olho para aquela cruz Sinto o amor do meu Jesus A mão de Deus Está nos quatro cantos da terra Da terra Da terra Amém. 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 Ela não terá visita reclamando o aumento da gasolina Ela não terá flash de gordo contra King Kong Ganhando pra emboscar pela lei da enrolação Eu vou andar nas ruas do céu, você vai Sempre a louvar o meu Deus Eu vou andar nas ruas do céu, você vai Sempre a louvar o meu Deus Ela não terá buracos pelo meio da rua Lá não terá trânsito congestionado Lá não terá trombadinha nem trombadão Desrespeitando certeza que vamos fugir da poluição Se tu queres uma casa naquela cidade Peça pra Jesus Cristo, telefone 00 Dois joelhos no chão Eu vou andar nas ruas do céu Embaixo, 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 embaixo da ponte As pessoas, pessoas, pessoas roubando e matando Sem saber de uma cruz, sem saber de Jesus Sem saber de Jesus Sem saber de Jesus Sem saber de Jesus Em cima, em cima, em cima, em cima da ponte Mas os crentes tranquilamente se achando o direito de ficar descontente com Deus Em cima da ponte, escrita em mural Não vá ao cinema Não leia jornal Não tome café É de seta e tal Não 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 coma costelinha de porco, não Deixa que eu coma Não coma, não Não coma, não Deixa que eu coma Não coma, não 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pra que nesse planeta dos homens Deixássemos de ser Uns trabalhos Fantástico é saber que a maravilha não é um fechão, fechão, fechão Mais que as coisas da vida nos levam mais e mais pra perto de Jesus Mudar Jesus Pra nos dar o direito de nascer De novo Pra nos transformar Pra que nesse planeta dos homens deixássemos de ser Uns trabalhos Pra que nesse planeta dos homens deixássemos de ser Uns trabalhos Fantástico é saber que a maravilha não é um fechão, fechão, fechão Mais que as coisas da vida nos levam mais e mais pra perto de Jesus Buscar a cara Arco-íris, ambulância, bebê não é um fechão, fechão... E das noites de luar Tudo isso é passado Pois um dia vai passar E pode ser Que até o ano 2000 As planetas lá nos céus Comecem a tocar E o espetáculo mais lindo Que a terra ainda não viu Pois é quando meu Jesus Irá voltar E pode ser Que até o ano 2000 As planetas lá nos céus Comecem a tocar E o espetáculo mais lindo Que a terra ainda não viu Pois é quando meu Jesus Que irá voltar Um dia Jesus vai voltar Pode saber seu moço Montado num cavalo branco E toda cidade interior Vai saber que Jesus voltou E toda cidade interior Vai saber que Jesus voltou E o que Jesus voltou Agora Obrigado.